Música Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o Pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas Espero que esse programa possa fazer muito bem a sua vida, por isso desejo toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre toda a sua família Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre os livros apócrifos, um assunto muito pertinente para você que ama ler as escrituras sagradas Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é Pastor na Igreja Batista do Recreio, do Ministério de Capelania Meu amigo Joel Brito, seja bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado Pablo, prazer estar mais uma vez aqui, que possamos explorar bem esse tema, porque ele é instigante E ele também, que é Pastor, bacharel em Teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo Professor de Bíblia no Instituto Metodista de Formação Missionária e na Agência Malta Herbert Nogueira, seja bem-vindo Antenados Eu agradeço o convite, é um privilégio estar aqui novamente, espero que seja bom, a conversa é boa E ele também, que é Pastor Metodista, pós-graduado em Teologia e Ciências da Religião É professor da área de Bíblia e Pastoral Ex-coordenador do curso de Teologia das Faculdades de Pernet Pastor José Magalhães, seja bem-vindo ao Antenados na Geral Alegria poder estar aqui, conversando com esses tão seletos amigos Esperamos que também aqueles que assistem o programa se beneficiem disso E ele também, que é líder do Projeto O Tempo É Agora, que também já é ouro da casa, é Michael Lima Obrigado pelo carinho mais uma vez e que o Espírito Santo nos ajude, né? Nos abençoe Muito bem, vamos então falar um pouco sobre esse tema, que é os livros apócrifos Já citados em outros debates do Antenados, mas nunca nos aprofundando muito no entendimento do que são Os livros apócrifos ainda permanecem como dúvida para muitos hoje Então vamos falar melhor sobre o que são os livros apócrifos Vamos começar então por essa primeira pergunta aí que já foi feita O que são os livros apócrifos? Vamos lá, começar aqui pelo professor que está aqui presente Acho que fica fácil entender, quando a gente toma o livro de Lucas, por exemplo E ele diz que depois de uma curada investigação, depois de muitos terem escrito sobre assunto Ele escreveu para esse amigo teófilo, tentando que ele tenha clareza no que ele crê Então, muita gente escreveu, não era privilégio só dos apóstolos Quem queria podia escrever com muita tranquilidade, né? E chegou num momento em que tanto material precisava de uma chancela Nesse momento que alguns livros tiveram essa chancela e outros não Os que não foram aprovados no crivo foram chamados apócrifos ou sem inspiração divina Ou alguma coisa nesta linha Joel? A gente vai primeiro tentar entender o que seja apócrifo, né? E aí o termo significa oculto E a questão é, e o pastor José falou agora Da aceitação ou não desses textos Eles são muitos no Antigo Testamento Alguns livros são acrescidos de textos que surgiram, talvez posteriormente aos seus escritos E outros são mesmo apócrifos, né? São histórias, são lendas, etc. Aparecem no cano das edições católicas das Bíblias Enquanto que os evangélicos, de modo geral, não os aceitam Uma coisa interessante de perceber nos livros apócrifos Primeiro, o porquê que eles foram rejeitados como não inspirados Você pega alguns textos, especialmente do Novo Testamento Como Atos de Pedro e de Paulo Conta uma história interessante Que um cachorro, ele vem sobrevoando e entrega uma profecia com uma voz de trovão E são textos basicamente inspirados pelo gnosticismo No caso do Novo Testamento, uma linha que os cristãos do primeiro século rejeitaram com muita veemência De modo que alguns não acreditavam, inclusive, que Jesus não tinha vida em carne Então muitos desses textos, eles são rejeitados por conta da sua natureza Do seu discurso Inclusive, uma versão do Evangelho de Jesus árabe Conta que Jesus, ele tinha poderes miraculosos desde a sua infância E esses textos apócrifos, eles tentam resgatar, por exemplo, uma lacuna que tem nos Evangelhos Que, por exemplo, a infância de Jesus Fala que Jesus curava os animais Ele mata um professor porque ele não concordou E depois ressuscita aquele professor para demonstrar poder, por exemplo Então são textos bem... Um passarinho Um passarinho Um passarinho Que cura Exatamente Os textos apócrifos são, como o pastor João disse, né? Ocultos, né? Não fazem parte do cânon Da compreensão Não foram beatificados ou santificados Não foram respeitados com a ideia daquilo que é santo A discussão é saber, eu acho, também A importância histórica deles também, né? Acho que é uma discussão que a gente pode entrar também É, agora, assim, os livros apócrifos, eles não são considerados inspirados Mas de que forma a gente pode aproveitá-los para contextualizar para a igreja atual? Existe algum tipo de proveito? Por exemplo, aqui vocês trouxeram a Bíblia de Jerusalém Que ela tem os livros apócrifos Como é que a gente pode, Joel, assim, aproveitar para os dias de hoje? Devemos rejeitá-los totalmente, 100%? Até porque a gente vê Paulo utilizando até Macabeus Citando alguns livros apócrifos para até falar com a própria igreja E como é que a gente deve lidar com os livros apócrifos para a nossa igreja E ensiná-los no nosso dia a dia? Veja bem, algumas histórias, elas são sem perna e cabeça, né? O Herbert citou uma, né? E tantas outras são assim também Agora, eu acho que eu tenho, já fiz leitura de alguns desses livros Até com histórico Por exemplo, Macabeus, quando você lê o primeiro Macabeus Você tem um contexto histórico muito grande Isso ajuda ao entendimento de algumas outras coisas Que nós temos como componente do nosso cânon na igreja evangélica Alguns têm proveito realmente São até inspiradores São textos, às vezes, poéticos São textos históricos, como eu falei Mas, assim, quanto à questão da autenticidade deles Da autoridade deles A questão foi posta no concílio de Tentro E a igreja católica aí chancelou estes como sendo aceitos também no cânon católico Mas outros tantos foram escritos que não estão Eu acho que uma das contribuições dos textos apócrifos É a gente compreender o Novo Testamento Ele citou, por exemplo, o texto de Macabeus Existe uma lacuna do livro de Malaquias O Evangelho de Mateus Que é mais ou menos de 400 anos Que você sai de Malaquias de uma conjuntura religiosa, política Do mundo do Antigo Testamento E, de repente, no Novo Testamento aparece Fariseu Aparece Saduceu Aparece uma série de grupos Que no Antigo Testamento você não encontra, por exemplo Então, os textos apócrifos Eles nos ajudam a compreender De onde que surgiu esses grupos Como a revolta dos Macabeus, por exemplo Um grupo extremamente zeloso Que lutava pela pureza, pela lei, enfim E aí você pega, por exemplo Um livro de Enoque Que é um livro apócrifo Mas, no entanto, ajuda a compreender, por exemplo O imaginário religioso do Antigo Testamento E você encontra muitos feedbacks dos textos apócrifos Especialmente do livro de Enoque No livro de Apocalipse, por exemplo Então, eu acho que a contribuição Que esses textos podem ter para a gente É o fato, primeiro, da gente entender o imaginário Que existia religioso naquela época E quais os conflitos que aqueles irmãos enfrentaram Uma segunda contribuição É entender a conjuntura do Novo Testamento A partir desses textos, especialmente Do livro de Macabeus E, José, pastor José Qual é a crítica que é analisada Para considerar o livro apócrifo? O pastor João falou uma coisa interessante Sobre os absurdos que existem É claro que existem alguns absurdos Mas, também, nos livros inspirados Eu lembrei aqui até de Jonas Também parece que é um absurdo O cara entrar dentro de um grande peixe Ficaria naqueles dias e depois sair Então, assim, vivo E quais são as críticas Que é utilizada para o livro apócrifo Que nós não consideramos como inspirado Onde foi? No Trento O conselho de Trento foi ali que foi a definição E quais são os argumentos? A supervisão Ou apostólica Ou... Porque, como é que eles chegaram a essa conclusão Que é um livro apócrifo? A gente precisava esclarecer um pouquinho sobre isso Até para a gente discernir um pouquinho Então, é interessante e valioso A possibilidade das pessoas poderem se expressar Expressar Lucas andou fazendo E o seu evangelho é muito mais extente que os outros Ele gastou muito mais tempo que os outros Porque ele teve essa oportunidade Ele teve recursos financeiros, inclusive Mas eu acho valioso As pessoas poderem se expressar Contar as suas histórias Pelos seus pontos de vista Alguém E aí, quando a igreja se seculariza Quando a igreja se torna oficial Alguém vai fazer limites Porque não caberiam Voltando ao evangelho Não caberiam todos os livros Que foram escritos sobre Jesus A gente tem um texto que fala dessa maneira Então, é importante A oportunidade que as pessoas têm De se manifestar Isso é uma coisa Mas Uma igreja que tenha interesse Doutrinário Tem interesse de que a fé Seja contada a partir de um ponto de vista Ela vai ter que fazer uma seleção Isso é um outro Um outro elemento Isso é um outro corte Um outro enfoque Que foi o que Que foi feito pelo concílio E o concílio disse Isso é considerado Considerado Fora da visão Do evangelho Ou não Mas, além disso Os livros que foram apresentados Tinham Tinha também uma regra Uma regra na época Uma delas Essa pessoa Vamos analisar o autor Andou com Jesus? Andou com algum discípulo de Jesus? Isso é um fator Já que Que a escritura Tem o foco em Jesus Segundo lugar É o contexto É a história Contradiz os escritos Já sabidamente Aceito Pela comunidade Um absurdo Nessa hora Alguém tem que dizer Tudo bem Tem um valor histórico Eu acho que todos eles Com um valor histórico Tem que ser Tem que ser Entendidos Como disse O pastor Ebert Nós temos uma história Mas não sabemos De onde veio Isso tem muito No Novo Testamento O Novo Testamento Ele considera Inspirado ali também Baseado Nas credenciais Dos apóstolos O inspirado É porque Baseado na doutrina Dos apóstolos Então acho que A gente tem que também Olhar por essa ótica As escrituras Tem que ser lidas Através da lente Da ótica apostólica Como se eles fossem Uma referência A partir deles Uma referência Dali que é considerada Inspiração Agora Tem uma pergunta Sobre O que é Inspirado O que não é Inspirado Mas essa A gente vai ficar Para o outro bloco Porque assim Tem situações Que é histórica Até a história É inspirada Ou são as ações De Deus Que são inspiradas O que é inspirado O que não é inspirado Muito bem Essa pergunta Nós vamos responder No próximo bloco Não sai daí Que o Antenados Volta já já Muito bem Antenados na geral Está de volta Aqui para o segundo bloco Sempre incentivando você A participar aqui conosco Anote o telefone Boas Novas Que aparece debaixo Da sua telinha Mande para a gente Um texto Um tema Envia para a gente Sugestões Perguntas Grave um vídeo Do WhatsApp Participe Queremos a sua participação Esse programa é seu Um mar de gente Agora nos assiste No mundo inteiro E quero lhe incentivar A visitar Nosso canal no YouTube Esse programa Vai para lá Para você rever também Temos uma página No Facebook Visita lá Tem os recortes Os melhores momentos Para você curtir Compartilhar Viu Esse programa Que eu sempre digo Que o patrimônio Da Boas Novas É a sua audiência É a sua presença Pastores Vamos lá A gente está falando aqui Sobre livros apócrifos Inspirados Não inspirados Tentando buscar aqui Quais são as credenciais De um livro inspirado O que que Autentica 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 O livro Inspirado por Deus Aquilo que não é E o que que é Essa inspiração Que a gente tanto fala O que que caracteriza Essa inspiração É São as ações De Deus Na Terra Ou É toda a história Escrita Ao redor Das ações De Deus É tudo isso Também é considerado Como inspirado Como é que a gente Pode definir E discernir isso É uma questão Complexa Essa Porque Em tese A gente entende Que é inspirado Pelo Espírito Santo De Deus Só que os livros Não foram escritos Na época dos acontecimentos Na sua maioria Pelo menos Foram escritos Posteriormente E aí São oral também Também Óbvio E também Aí a gente fica Pensando o seguinte Mas estes autores Foram inspirados Ou foram assistidos Pelo Espírito de Deus Por Deus mesmo No sentido Que eles escrevessem O que devesse ser Lido pelo povo Israelito E por nós Hoje em dia Eu acho que isso É bem complexo Pablo A gente Vai ficar numa E noutra Situação Porque Você tem situações Quando você diz Assim Isso aqui Deve estar errado Não foi assim Que foi escrito Como você vai saber disso Nós temos na língua portuguesa Esses exemplares aqui Mas os originais São Hebraico No Antigo Testamento E grego No Novo Testamento Mas você tem Pinceladas de Aramaicos E você tem A famosa figura Dos copistas Que ao passar Para a língua Eles poderiam Estar cansados E cometer erros Olha aí Esse assunto é importante Os copistas Porque hoje A Bíblia que a gente tem Em nossas mãos É a cópia da cópia Da cópia da cópia Da cópia da cópia E aí Como é que a gente Pode dizer isso É realmente Eu acho que assim A gente tem Talvez Três grandes linhas Fundamentais Para falar sobre isso Que é a linha Conservadora A neortodoxia E a liberal Eu vou dizer agora Como metodista Nós queremos Que toda a Bíblia É inspirada por Deus Tanto o Antigo Como o Novo Testamento É válido entender Que a inspira Sem os livros apócrifos Sem os livros apócrifos Exatamente É válido entender Que a inspiração Para nós Não é psicografia Isso é A pessoa Fechou o olho De repente Teve um momento De catarse E escreveu tudo Ela contém No seu texto A dimensão humana No entanto A dimensão humana Não apaga A inspiração Do texto Por isso Que a ideia É que toda a Bíblia É inspirada por Deus Porque ela é útil Para o ensino Educação na justiça E ela tem um fim Proveitoso A ponto de levar O homem à salvação Essa é a ideia A ideia de inspirar A ideia de trazer Para dentro Ela tem dentro de si A dimensão Do sagrado ali De modo que Todo aquele Que tem um contato Com as sagradas escrituras Ele pode compreender A vontade de Deus E ele pode Através daquele Texto sagrado Ser salvo Porque toda a escritura É inspirada por Deus No entanto A gente tem que entender Que a Bíblia Ela é um todo Por isso que a gente Tem que entender Que a gente tem que Compreender a Bíblia Na dimensão do todo Não só Como pontos Pinceladas E quando a gente Fala de Bíblia A gente está falando Do que? Por exemplo É que tem essas traduções Novas que tem por aí Que será que são Consideradas Bíblia? Eu vi um dia desse aí Sobre uma nova tradução Chamada Bíblia Freestyle Já ouviu falar? A Bíblia Freestyle É um rapaz Que traduziu Tentando contextualizar ela Aí o que ele fez? A parábola das dez virgens Ele pegou E tentou contextualizar Olha, são dez rapazes Que foram para uma rave Encontraram cinco meninas E aí estava esperando O cara pegou E fez uma distorção Mas está lá Com o nome de Bíblia Será que todas as traduções Que a gente pega por aí Na livraria Qualquer lugar Posso chamá-la de Bíblia? É delicado Porque tem tanta Bíblia Tantas traduções Tanta linguagem Eu utilizo Aqui eu oriento lá na igreja A ARA É a que a gente costuma Utilizar lá Pelo menos que eu fui conduzido A atualizada E... Eu no domingo, Pablo Feira de Almeida Revista atualizada É a que a gente mais usa Eu fui procurado por uma irmã E me disse assim Pastor Que Bíblia Que edição Eu devo indicar Para alguém que está começando Na fé cristã Não conhece nada Mas eu estou querendo evangelizar E tal, tal, tal Aí você tem Porque lá na igreja Você usa a ARA Mas lá nós usamos Na maioria das vezes A NVI Que é uma linguagem Mais atualizada Mas não é tanto Contextualizada Quanto, por exemplo A linguagem para hoje Eu falei Olha, você examina E veja o que se adequaria melhor Até porque Você tem que levar também Contas Não sei se os colegas Vão concordar O nível intelectual De quem está lendo Perfeito Então você Agora Aí eu estou com o Herbert Não perde a inspiração Por isso Você quando Começa a cotejar Uma edição De NVI De ARA Com linguagem para hoje Você não Você que já tem conhecimento Você não Não degrada Aquela edição Existe uma outra Que você Eu pensei que você Fosse citar Que é a mensagem Que é uma paráfrase E aí E aí você Eu faço mensagens Muitas vezes Com base Na paráfrase Eu acho que tem uma diferença Entre tradução E versão É Essas bíblias Que a gente citou São versões A revista Almeida Essas são traduções Eu particularmente Hoje Eu uso a NVT A nova versão transformadora Por considerar uma linguagem Acessível Boa E sem perder Algumas expressões E características Muito peculiares A forma tradicional Mas quando se trata De inspiração bíblica Acho que Um dos pontos Que a tradição Vai pontuar É que os textos originais São inspirados Só que a gente tem Vários textos Originais Tanto do grego Quanto do antigo testamento Hebraico Muito bem Por que dentro Do protestantismo Os livros apócrifos Não são relevantes Por que dentro Do protestantismo Não são relevantes De fato Tu não vê nenhum pregador Falando sobre os livros apócrifos Ou utilizando Mesmo que não sejam inspirados Às vezes você vê O próprio Paulo citando filósofos Você vê A gente mesmo Utilizando o púlpito Para falar Sobre Historiadores Sobre poetas Sobre tantas Por que Essa é a pergunta Por que a gente não utiliza Macabeus Para poder pregar Por que a gente não pega Já que não é inspirado Mas historicamente Pode ser considerado Você pode utilizá-lo Como subsídio Em algum fato Que aí ele narra Como nós lembramos aqui Ainda há pouco Mas se você for usar Um texto Base Para a sua mensagem Num dos livros apócrifos Num Púlpito evangélico Você vai ser execrado Então Até porque A gente tem Tanto conteúdo Num texto Sagrado Você não precisa recorrer Eu acho A gente vê Tanto pregador Às vezes Pegando o texto Mas Fugindo também Ele usa aquilo Como pretexto Mas na verdade Ele quer falar Outra coisa Mas diga aí Pastor José Então Eu acho que pensar Nunca foi proibido Falar também não Depende da compreensão Daqueles a quem Eu sou Eu sou Porta-voz Acho que esse é o grande Detalhe A inspiração Da escritura Mas não é só da escritura Se nós Entendemos Que O nascimento De Jesus Foi divino Isso é entendimento pessoal Que eu posso Não entender assim Eu posso não querer entender assim A Bíblia não seria uma exceção Então Aqueles que entendem Que ela é A palavra de Deus Que ela é um recado De Deus Pelos meios Que foi gerado Pelas pessoas Que foram Usadas Eu vou fazer Um bom uso dela Entendendo que eu estou No campo Da literatura sagrada Da palavra de Deus Aqueles que quiserem Crer O direito de opinião Tem que ser Tem que ser livre Tem que ser Respeitado Eu vou voltar aqui Nessa parte Da tradução Eu lembrei de Marcião Que trocou Lucas Fez misturas E a gente vê Que às vezes Alguns tradutores Por tendência Eles fazem Propositalmente Essas trocas De palavras Será que isso pode Prejudicar A igreja Hoje em dia Se pegar uma tradução Tendenciosa Por algum tradutor Que colocou ali Porque na época No início Vamos lá Nos três primeiros séculos Ainda estava sendo Tudo formado Por isso que teve Os concílios Para poder definir Vem cá Como é que vai ficar O que a gente acredita Para onde a igreja vai Para que lado A gente vai Então teve que definir isso E será que Hoje Uma interpretação Da palavra errada Vai prejudicar A essência Da própria igreja Aqui em James Aqui em James tem um caso Interessante Que é um tal Traduziram Uma palavra Lá por calção Até que se descobriu Um erro Isso é um erro Que tem que ser corrigido Nós estamos Passíveis De termos Esse erro Mas se nós Entendemos Que houve lisura Que houve Bom entendimento Foi produzido Essa literatura Que a Bíblia Não deixa de ser Uma literatura E a pessoa lê De boa fé Agora Uma leitura Uma tradução Truncada Uma tradução Maliciosa É outra história Que pode acontecer Mas aí Por isso As pessoas Têm que estar Comparando Deve ter mais do que Um exemplar da Bíblia Mais do que Uma editora Para ver se houve Por exemplo No século 4 Ali no século 3 e 4 Aquela parte De por todo mundo Pregar o Evangelho Batizar em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Teve uma época Que era Em meu nome Batizar em meu nome Não mudou A essência Não foi transformada A palavra foi Batizar em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo E na outra tradução Foi Depois mudou Quer dizer Antigamente Era batizar Em meu nome Aí depois Que foi incluído Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Falando sobre A trindade Que não é Um termo bíblico Mas é um termo Cristão Que o cristão Naquela época A trindade Foi cristianizada Foi por cristão Não foi bíblico Mas a gente considera Como verdade E até porque Engloba também A figura de Jesus Cristo Se na primeira Batizado em meu nome Ele é indivíduo Na segunda Pai, Filho e Espírito Ele está incluído Na trindade Acho que a essência Não muda Pode mudar Algumas coisinhas Que não vai interferir Na essência Eu penso o seguinte A gente vive Numa sociedade Especialmente no Brasil Que lê muito pouco Então Eu acho que Quem Traduz Ou quem Vende Essas bíblias Tem que tomar Muito cuidado Porque Numa sociedade Que lê muito pouco Especialmente Ainda mais Querer voltar Os originais Do texto grego Hebraico É muito complicado Então As traduções Tem que tomar Muito cuidado Eu sempre Tendo a acreditar Que essas traduções Muito abertas Muito livres Tipo a Freestyle Entre outras São muito complicadas Porque ao mesmo tempo Que elas tentam Facilitar a leitura Eu acredito Que elas Acabam comprometendo O texto E dá uma Outra abertura Muito pior A qualquer tipo De interpretação Então as pessoas Começam a acreditar Que elas podem Interpretar a bíblia De qualquer jeito Sem considerar Que os textos Foram escritos Há mais de 2 mil anos Alguns Há 5, 4 mil anos Atrás E por isso É importante O estudo Da exegese E de uma Boa hermenêutica bíblica Para a gente não errar tanto Para apimentar o assunto Você vê só Nós estamos falando A respeito Das versões Bíblicas E as interpretações Que são feitas Pelos que pregam A palavra Olha aí Essa aí Vamos comentar agora Essa vai ficar Para o próximo bloco As interpretações Dos pregadores E aí São apócrifos? São inspirados ou não? Não sai daí Antenados Volta já já Antenados na geral Está aqui Num papo muito edificante Falando sobre Os livros apócrifos E aí Antes de terminar O último bloco João estava citando Uma coisa importante Não é, João? Que tem as traduções Mas Mais preocupante Do que as traduções São os mensageiros Que às vezes Interpretam de forma errada Ferindo o texto E quem sabe Aí conduzindo a igreja Para um caminho verde Salvação De perdição Você falou muito bem Isso agora Porque surgiu Principalmente no Paraná Uma denominação Uma igreja Que o seja Em que O líder da igreja Dizia que Você salvo Nunca mais peca E as pessoas Embarcaram Nessa coisa Só que A prática de vida Nos diz Que não é Nunca parecido Com isso Nós pecamos Sempre O que nós temos É a graça E a misericórdia De Deus Sobre a nossa vida Fruto de que? De interpretação De um texto Em que ele diz Salve Salve para sempre E você não peca mais E acabou E essa influência De tradução É tão perigosa Principalmente agora No século que a gente vive O pós-modernismo Que tem o relativismo Aí veio o iluminismo Também Então essa coisa Do Cada um tem a sua Interpretação Eu vejo Que a gente está Seguindo por um caminho Se a gente não vigiar Por um caminho De que Salve-se quem puder Não é mais um Por todos É salve-se quem puder E José O Michael também Para comentar aqui Vocês acham Que esses pregadores Devem Como é que a gente deve Lidar com esses pregadores Porque ultimamente Eu não vejo ninguém Se levantando Contra Está errado As pessoas parecem Que sabem Mas não se manifestam A gente deveria Se manifestar Diante de pregadores Que pegam o texto Ferem o texto Ou a gente deve Ficar calado Só orando Qual deve ser A reação da igreja Em relação A esses pregadores Que interpretam Errado a palavra de Deus Acho que aquele Aquele que não tem Condição de interpretar Ele vai interpretar A seu modo de ver E isso vai levar É o pastor cego Conduzindo ovelhas cegas Que vão cair Ou os dois O cego Que conduz o outro cego E não sei até onde A gente pode interferir Nesse processo Eu fico mais preocupado Da boa ou má fé Se o sujeito Faz isso De má fé Então ele É tão criminoso Como que adultera Uma nota Como que adultera Um recibo Quando lança a mão De alguma coisa Que não é seu O sujeito Simples Que faz Uma tradução Uma exegese Uma interpretação Muito simples Porque ele não tem Mais do que dá Eu acho que ele Chegou no limite dele E o tempo Vai ajudar Porque Não só o brasileiro Mas existe Uma riqueza De informação Para aí Já foi tempo De você não ter Só o pastor Que fala Hoje não mais Hoje ele pode ficar Na televisão Zapiando, zapiando E ele ouve Muitas interpretações Então não cola mais isso Mas O E o pregador Que se arvora Do direito de Deus Aí não tem o que comentar Que eu posso falar O que quiser Como quiser Interpreta Como quiser Não preciso nem Nem balizar Não preciso nem ir Aos originais Ou as interpretações Mais próximas Dos originais Então é uma pessoa Perigosa Que está conduzindo Um rebanho Como aquele pastor Que entendeu Que ele era Dono da vida Das pessoas E colocou o tal Veneno no vinho As pessoas beberam Por acreditar Que ele é a última palavra Nós acreditamos Mas nem tanto O que acontece Tem uma frase Muito conhecida Fiel tem que ser em Deus É verdade José Inclusive tem uma frase Muito conhecida Que diz que A Bíblia é a madrasta Das heresias Que o cara Pega aquilo ali E se ele Tiver com um povo Ignorante O povo engole Assim como na época Ali No século VI Ali na época Do papado Onde o papa Que tinha a voz A voz de Deus Era do papa Então o povo Vai engolir O que vinha pela frente Eu acho Eu acho o seguinte Eu penso na verdade Que as grandes discursões E a dificuldade De interpretações E aí começam Todo um conflito Está ligado Aos textos Um pouco mais difícil De se interpretar Sobre vários aspectos Da compreensão teológica Quando se fala De prática De vida cristã Eu penso Que não se tem Muita dificuldade De entender Não sei se você está entendendo Como por exemplo Não mentir Não adulterar Não Perdoar Por exemplo Tem que perdoar Pedir perdão Coisas de prática De vida cristã Que eu acho Que a gente deveria Gastar mais tempo Falando Do que falando Por isso que eu acho Que está essa confusão E a gente tem que recorrer A vários outros intérpretes A várias outras traduções Quando a gente se aponta E se apega A anunciar muito mais A prática da vida cristã E como é uma coisa Do cotidiano da gente Não se tem tanto conflito Ou a gente está fazendo Do jeito certo Ou a gente não está Vivendo do jeito certo O Herbert falou ainda há pouco Alguma coisa Que vai bem acalhar Nesse momento Da nossa conversa Que é a falta de leitura As pessoas não querem ler Não gostam de ler E nós temos toda a facilidade Para que isso aconteça Eu já estava reparando De onde Eu moro Eu estava vendo O prédio ao lado E tinha uma senhora Na varanda Normalmente Antigamente Você via a pessoa Lendo um livro Estudando Ela estava com O celularzinho dela na mão E fazendo lá As leituras E mensagens dela Não gasta tempo nisso E aí a palavra de Deus Vai dizer para a gente Que errais Não conhecendo As escrituras Aí José Vem tudo Por goela abaixo Ele falou E acabou E é isso mesmo É importante A gente incentivar O nosso público A ler Não tem vínculo É importante ler Bastante Conhecer exatamente Para poder discernir Porque você vê As pessoas se convertem Geralmente elas vêm Com influência Até das outras religiões Das culturas que ela traz Eu lembro até De 1 Coríntios 15 A discussão Da ressurreição Que o povo O povo gnóstico Estava ali na igreja de Corinto Não acreditava Que Jesus ressuscitou Paulo teve que intervir Aquilo ali E essa não acreditar Porque o gnosticismo Ali era muito forte Então eles acreditavam Que a carne Era má Então espera aí Ele não ressuscitou Não teve Não teve essa ressurreição Então interessante Eu acho que a gente Deve incentivar muito O nosso povo a ler Para exatamente Não cometer erros De heresias E não ser enganado Por falastrões Falsos profetas Que conduz a igreja Ao abismo Eu acho que num tempo Assim de relativismo Na verdade Isso é Cada cabeça Uma sentença A gente já não Não tem mais Por exemplo Como a gente estava falando Grandes doutrinas Grandes fundamentos Paradigmas Muito centrais Cada um diz o que quer E aí tu tem um problema Porque como você disse A Bíblia é mãe De todas as heresias E é verdade No entanto A gente tem que considerar Que a Bíblia Foi escrita num tempo Num período específico E a gente deve sempre Buscar Voltar naquele tempo Para compreender A mentalidade De quem escreveu o texto O contexto Do texto Enfim Para fazer uma boa aplicação Por isso que assim Eu estou cada vez Mais convencido De que talvez A melhor forma De pregação Seja a forma expositiva De pregar Que Calvino ensinou Apesar de ser Calvino Que tem ensinado Tem que deixar isso claro Aqui Mas é muito boa Porque a ideia É de que a pregação Surge do texto E não do pregador A autoridade da pregação Ela surge da palavra E não de quem diz De modo que eu sou só Um comunicador Ou um dispenseiro Como diz o John Stott E não a autoridade Da palavra Então eu acho Que essa ideia Da gente voltar Para a palavra Mas voltar de modo Correto De modo que a autoridade Seja a palavra Na igreja A gente colocar a Bíblia De volta para o centro E não um catolicismo Disfarçado Onde o culto É mais importante A música é mais importante A iluminação Não, a palavra De modo que a palavra Orienta a igreja É uma herança Da reforma A crise de autoridade Ali era tão grande Que somente A escritura É a solução Da igreja É isso É colocar a palavra No centro Cristo no centro Deus no centro Eu acho que Esses cinco Esses cinco solas Aí é pertinente Para os dias de hoje Também Mas aí a gente fica Eu pelo menos Tenho tido uma impressão Assim Quem exatamente Quer isso Nós talvez Que somos Obrigatoriamente Eu diria Estudiosos da palavra E precisamos ser Não só pela obrigação Mas pelo prazer De fazê-lo Fazemos isso Com afinco Mas você vê Por exemplo Eu não vou indagar Aqui de vocês Nas igrejas de vocês Como é que é isso Escola bíblica Por exemplo O povo acorre à escola Não Há igrejas hoje Que não tem mais Um momento De estudo da palavra Não for nem usar Esse termo Escola bíblica Porque pode ser Do passado De estudo da palavra Não tem Quando você vai Nas células E você vê O estudo Que é apresentado São estudos Superficiais Muito superficiais Você vê que Paulo Oscorino Ele fala Fala como as carnais Que eles não tinham Apetite espiritual Falta apetite do povo O povo está precisando Ter fome de Deus Então É uma oração Que a gente tem que fazer Para um avivamento Isso não justifica Isso não justifica Porque o pregador Que estuda o impacto Que a mensagem Vai ter No seu ouvinte Ele está condicionado A pregar O que o outro A expectativa do outro Ele está distorcendo Já na origem Aí sim Aí eu vou ter que fazer Uma pregação Palatável Agradável Vou ter que citar As coisas Que as pessoas Querem ouvir Deixou de ser pregação Deixou de fazer O papel Da pregação Usar a Bíblia Como instrumento De avaliação Que as pessoas Precisam ter De si mesmo E ser tocado Pela escritura E não Pela retórica Do pregador Pelo ânimos Que ele ali Representa Eu estou brincando De pregar Eu estou Aí Me apresentando Como um ator Eu estou fazendo Um papel A gente tem que seguir Então aquela palavra De Paulo Do escândalo da cruz Está faltando Pregar o escândalo Da cruz Que é o fato De você Como é que pode Um homem Morrer Por amor O escândalo da cruz Tem a ver também Com isso Com entregar Com se esvaziar Com não se envaidecer Porque acontece O cara prega eloquentemente Prega bem O povo grito O cara começa a se achar Se achar o pregador Aí vai todo mundo Atrás do cara Então a gente está precisando Do escândalo da cruz O cara se humilhar Diante de Deus Não mostrar eloquência Mas deixar que o poder De Deus fale Através dele Muito bem Você que está aí gostando Vamos para um breve break Um rápido intervalo Mas não saia não O Antenados volta já já Antenados na geral Está de volta Para o quarto e último bloco Um som muito bacana Me lembrou até Daquele Que ele cantou lá O que morreu O Charlie Brown Lembrou até o Charlie Brown Você vê que Deus Deu a multiforme Sabedoria de Deus De contextualizar Até a música É a graça A graça Aí veio o Salão No reggae Contextualizou O Bob Marley Veio o outro lá O funk Aquele tonzão Também Então você vê Então você vê que a sabedoria Nas nossas vidas Eu falei aqui no início Que o Paulo O Paulo utilizou Para fazer Escrever uma das cartas Ele utilizou exemplos Culturais Históricos Mas dá para aproveitar Para os dias de hoje Será que a gente pode pegar Um Macabeus Pegar um O que mais Tem Judite São quantos Tobias Será que dá para contextualizar Tem algum ensino Alguma sabedoria Nos livros apócrifos Que a gente pode utilizar Na nossa leitura Para o nosso dia a dia De certa forma Nós já conversamos um pouco Sobre isso hoje Você lê por exemplo O Eclesiástico É um livro Tido como de sabedoria Macabeus é um livro histórico E tremendamente histórico Num tempo de Silêncio Entre o Antigo E o Novo Testamento Eu acho que só Como ilustração mesmo Porque Pablo A gente tem Na nossa retina Assim Os livros Inspiranóis Evangélicos São estes aqui 39 no Antigo Testamento 27 no Novo Testamento O que passa disso É apócrifo Boa Eu não sei Os demais aqui Mas eu não leio Comumente Os livros apócrifos Porque também tem As cartas que não foram incluídas Algumas que perderam também Não sei se não foram incluídas Porque não foram consideradas Ou de fato Foi perdida mesmo Por exemplo Existe Primeira Coríntios Terceira Coríntios Que não foi incluída Disseram também Que tem o livro De Apocalipse De Pedro Tem vários Pedro também Escolheu o Evangelho O que a gente pode falar Sobre esses livros também Que não foram inclusos Ou foram perdidos Essas cartas Ou não foram inspiradas Ou foram perdidas O que a gente pode Comentar sobre Essas cartas Eu diria Eu diria de princípio Que a experiência Das pessoas Tem que ser valorizada Seja em que nível for A questão histórica É inegável Porque a escritura Não teve interesse De ficar fazendo As amarras históricas Necessárias Alguém tem que fazer E se não for esses livros Outros serão Isso é uma coisa As lacunas Que a gente encontra Também No texto Podem ser Supridas Por outros Instrumentos Agora o que foi perdido Que a gente não teve acesso Como é que eu vou falar Sobre alguma coisa Que eu nem sei Se existiu É subjetivo Então é bom Para escrever livro Escrever um livro Sobre a carta Que se perdeu Para perder dessa Mas isso soma o que? O que isso soma? Eu penso que Talvez a contribuição Dos textos apócrifos Seja Primeiro para a gente Compreender o imaginário Religioso Você tem textos Apócrifos Do novo testamento Por exemplo Onde acontece uma situação Se eu não me engano São os atos apócrifos De Pedro Onde acontece uma situação De que um homem Se casa com uma mulher No entanto Aquela mulher Para preservar a pureza Ela se mantém Sem relação sexual Com aquele marido dela E o marido Tenta se aproximar Então fala que Vem um anjo do céu E o mata com a espada Talvez Isso demonstrando o que? O pensamento Gnóstico Que existia por trás Daquilo ali Tentando Valorizar Uma pureza Que não cabe Por exemplo Nos textos Que nós chamamos De canônicos Onde o marido Pode ter relação Com a esposa Sem problema Uma outra questão É para Por exemplo Os textos Como o livro De Enoque Tem ali O mito Dos vigilantes Que por exemplo Você encontra Em Gênesis 6 Quando fala Dos gigantes Que estavam Sobre a terra Talvez Para compreender Alguns textos Para ter um pouco Mais de profundidade A gente tenha Que recorrer Aos textos apócrifos Considerando que Eles não são inspirados Para a salvação Para o ensino E para todas essas coisas Mas como utilidade De conhecimento É interessante o que o Herber Está falando A importância Dos livros apócrifos Olhando por essa ótica Vale a pena Para entender O mundo religioso A ótica religiosa É como é que eles pensavam Por que a gente está chegando Nessa conclusão Ao ler esse texto Por que esse povo Que está ali Inserido nas escrituras Estão pensando desse jeito Então para fazer uma leitura É importante fazer Esse rastro Até para saber O que eles eram contra Até para saber Onde que eles se posicionavam Contra Isso por exemplo A gente vê no Novo Testamento Como ele bem citou Os gnósticos Para a gente perceber Que grupo é esse Que eu acho que existe Rastro do gnosticismo Presente hoje Claro E qual é a maneira Mais correta No seminário Para explicar o livro Apócrifos Como é que a gente deve Instruir os nossos membros Da igreja A lidarem com eles Não apavorarem Em relação ao livro Mas de uma forma saudável Que a gente deve instruí-lo Porque parece que Como eu falei aqui no início Há essa rejeição Essa pequena rejeição Até de nós pastores Parece que a gente desconsidera Mas o que o Herbert está falando Eu acho que é bem pertinente Fazer leitura Por questões De dilatar as percepções espirituais Na interpretação do texto Do contexto da Bíblia E aí eu vou reafirmar O que eu disse ainda há pouco Em relação a esse aspecto Nós Por obrigação Estudamos Mas ao povo O povo Talvez não interesse Exatamente Ele não consegue Nem ler a história do Brasil Ele vai ler a história Dos macabeus Participação deles Lá no contexto Você tem um aspecto Do nacionalismo Que é interessante Muito interessante Mas aqui O que nos interessa Exatamente Num contexto De hoje No Brasil Falando dessa compreensão Que o pastor Jal está falando Da ideia Eu sou da época Que ficava uma Bíblia aberta Na casa da minha avó E qual é a importância Dessa Bíblia aberta Porque também tem esse papo De a gente Deixar a Bíblia aberta Está lá com a ideia De deixar como se fosse Uma coisa mística Ou que vai fluir Alguma coisa poderosa Daquele lugar É tanto misticismo Ao redor da própria Bíblia Eu já vi pregações Que o pregador Não usou a Bíblia Já vi pregações Que foram através De coreografia Ou de teatro E não usou a Bíblia Em momento nenhum Acho que a gente Aí quando você fala assim Por que a gente não usa Por que a gente não usa Nenhuma informação Dos livros apócrifos Já vi pregadores Usando canções De cantores seculares Fazendo um gancho Ali na pregação Para encaixar Enfim Eu acho que está ligado Muito mais A questão tendenciosa Da gente De querer rejeitar mesmo Só porque já não São mais os instruídos Mas às vezes O próprio pregador Também não está Tão canonizado No sentido de estar Inspirado pelo próprio Deus Que é o que a gente Já falou aqui também Mas eu volto a dizer Que a Bíblia A sua finalidade Na minha compreensão De um homem simples E entendedor De maneira muito simples Está ligada Ao comportamento As pessoas me perguntam Sobre coisas absurdas Na Bíblia Por exemplo Qual é o sexo Dos anjos As pessoas estão Muito interessadas Sobre questões Mais profundas Quantos anjos Cabem na ponta De uma agulha Perguntas difíceis Elas me fazem O tempo inteiro Mas às vezes A questão mais simples Do tipo O marido Amar sua esposa Como Cristo amou a igreja Que é uma coisa Tão simples De se praticar Não sei se é simples De praticar Mas é simples De entender E a gente está Gastando tanto tempo Com informações Que são interessantes Mas não são Extremamente relevantes E aí eu penso Que a igreja Ela não consegue viver A plenitude Daquilo que Cristo E o próprio Deus Deseja para nós Porque a gente Acaba furtando As coisas mais práticas E levando em consideração Coisas muito mais Enfim Mas esse imaginário Essa busca Do inalcançável Perfeito É uma coisa humana Entendo Paulo enfrentou isso Por exemplo Lá com a igreja Intersalônica E ele escreveu A respeito Da Da eternidade Como é que será? Nós temos informações Que nos dão Uma pálida ideia Do que será Na eternidade Mas aí ele vira E vai dizer o seguinte Olha Se já morreu O importante É que esteja salvo Se Cristo vier E você estiver vivo Você vai ter O mesmo tratamento Que a queijo Você não terá preferência E etc O que importa É que você seja salvo Numa situação Ou noutra Você não precisa ter Esse tipo de preocupação A não ser o fato De que você precisa De Cristo Na sua vida É a prática Que levaria ao resultado De estando morto Ou não estando morto Para onde você vai Através do comportamento Eu penso que as coisas Que para nós Podem parecer Muito basilares Assim Na Bíblia Pode ganhar uma dimensão De complexidade Quando a gente lida Com a realidade Do mundo hoje Porque por exemplo A gente pode citar Efésios capítulo 5 Que fala da relação Familiar ali E falar Está muito simples Agora como é que a gente Interpreta Efésios capítulo 5 Diante de uma Diante de uma feminista Por exemplo Qual o papel da mulher Qual o papel do homem Eu acho que nesse caso A Bíblia ganha Uma dimensão de complexidade De modo que se a gente Não se abrir Para essa realidade Do nosso mundo presente hoje A gente pode acabar Não comunicando mais Então acho que a gente Tem que ter cuidado De não levar para o simplismo Que é claro que Eu acho que não é isso E entender a Bíblia Para a realidade Eu acho que essa É grande dificuldade É interessante Porque a vida de fato Do cristão É uma vida simples Mas ao mesmo tempo Pegando esses dois ganchos Aqui o Herbert Está falando uma coisa interessante Porque a teologia Ela tem que fazer A leitura do mundo atual Por exemplo Para quebrar Que há um preconceito Que diz que o cristão Ele é ignorante Até por causa Desses três falsos profetas Aí Nietzsche Freud E Marx Que diz que nós somos A religião é uma fuga Eles pregam que a religião É uma fuga Então para quebrar Toda essa teoria De que nós estamos aqui Por fuga É importante Esse aprofundamento Até para um esclarecimento Mesmo para eles Por exemplo Lembrei agora De Adalto Lourenço Não sei se você já conhece Muito interessante Vale a pena ouvir ele falando Ele consegue explicar Cientificamente A criação Por exemplo Ele diz que Na costela Tem uma célula tronco E a célula tronco É a célula do clone Então A Eva foi Saiu da costela Então é uma coisa Não é uma coisa sem nexo Nós não estamos aqui Numa utopia A gente cria no criacionismo Mas não é uma utopia Sem nexo Uma elucubração mental Viajante Tem sentido Até parece que ele fala Do dilúvio Não sei se vocês já ouviram Ele falando sobre o dilúvio Que os cientistas fizeram Uma pesquisa E viu que as placas Placas tectônicas Receberam pressão E essa pressão Deu a entender Que era uma pressão Da água E esse mundo ali Porque as vezes parece Mundo A bíblia fala As vezes mundo Que é local Mas é mundo O mundo Então Olha só Tem 30 segundinhos O papo quando é bom Ele vai Muito obrigado Então Essa é a palavra Falamos sobre livros apócrifos Falamos sobre A autenticidade da palavra Sobre os livros A inspiração Obrigado pastores Pela presença de vocês O papo foi muito bacana Deus abençoe vocês Um brejo grande E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima